Compartilhar sentimentos, criar boas memórias e ter uma vida mais feliz. Esses são apenas alguns dos benefícios que viver entre amigos pode proporcionar. Pensando nisso, a Igreja Adventista estabeleceu os pequenos grupos. São grupos de pessoas que se reúnem todas as semanas para se fortalecerem e alcançarem novos discípulos para Cristo. No dia 11 de maio, os líderes de pequenos grupos do norte da Bahia foram inspirados por meio de um encontro que marcou cada participante. Confere só. Você já parou para pensar por que ter amigos é tão importante? Estudos recentes indicam que a amizade pode aumentar em 50% as chances de uma vida longa e mais saudável. Por isso, a Igreja Adventista do Norte Baiano realizou um encontro especial, feito para os líderes de grupos de amigos que se reúnem semanalmente, com o propósito de crescer espiritualmente, conhecidos como pequenos grupos. O que estamos tendo aqui em Juazeiro, temos também nesse mesmo dia, simultaneamente, mais quatro polos, cerca de 3 mil a 3.100 líderes e associados, trabalhando com a visão do discipulado. Esse é um encontro anual que nós visamos crescimento para a Igreja, crescimento para aqueles que já trabalham com a rede de pequenos grupos e para os novos que vão chegando, uma visão daquilo que eles podem realizar. A convenção de pequenos grupos é um momento de instrução, é um momento de motivação e um momento também de incentivo para a missão. Tenho certeza que Deus vai usar cada um desses líderes e vice-líderes para conseguirmos alcançar o objetivo que é levar pessoas aos pés de Jesus. Neste encontro, os líderes do Norte da Bahia são inspirados, motivados e desafiados. Este é um lugar de esperança, onde todos se reúnem em prol de um único objetivo, fortalecer a unidade dentro dos pequenos grupos. Os participantes entenderam o discipulado como um processo essencial, no qual os líderes desempenham um papel importante, pois este é um compromisso de acompanhar e orientar vidas conforme os ensinamentos de Cristo. Porque estamos ensinando a melhorar os relacionamentos, a multiplicar, dividir para multiplicar, a discipular e formar novos líderes. Durante a convenção, testemunhos emocionantes foram compartilhados. Um deles foi a história de Josemira. Ela, que abriu as portas da sua casa para um pequeno grupo antes mesmo de tomar a decisão pelo batismo, guardou um vestido durante três anos para ser usado no dia que fosse batizada. E esse dia chegou. Ela decidiu descer as águas batismais no encontro do grupo que a trouxe para perto de Jesus. Porque há muito tempo que eu estava querendo me batizar, o meu vestido, o meu trânsito, eu tinha guardado. Para esse momento, foi tudo no controle de Deus. A sensação é maravilhosa e assim, renovada em Deus, para que eu possa, a cada dia, me aperfeiçoar mais. E eu possa estar, né, levando a palavra, trabalhando com a palavra do Senhor e chamando a vida. E eu creio. Essa grande celebração aqui, essa grande convenção, diz para mim de que nós estamos unindo as forças para dar um salto de fé para frente. E avançar no momento em que o Senhor nos rejeitou. E avançar no momento em que o Senhor nos rejeitou.